Olá, pessoas! Bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de hoje é um vídeo de FD... Não, FV. FV. FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Eu confundo. É tudo com F, né? Mas é FV. Não é Filosofia em Debate, não. Filosofia em Debate. Ficção em Debate. É anime, não. E dessa vez é novamente inspirado numa pergunta de um... Não, aluno, na verdade, de uma pessoa que viu o canal e tal e perguntou. O nome é Matheus, acho, né? Eu não sei se o Nick é Matheus ou o nome é Matheus, mas... Primeiramente, muito obrigado. Foi uma ótima pergunta, cara. Pergunta divertidíssima. Respondi no Discord e tal, né? E vou debater um pouco aqui pra expandir um pouco essa ideia inicial que eu fiz na resposta. E sempre é diferente quando você faz a resposta de novo ou reelabora ou fala ela em voz alta. E a pergunta em questão era mais ou menos a nossa relação com a verdade. Qual a nossa relação com a verdade? O que pode ser o tema do vídeo mesmo? Qual a nossa relação com a verdade? Ou talvez... Sei lá. O que é a verdade? O que entendemos por verdade? Qual a natureza da verdade? Entre outras possibilidades. Cada pergunta direciona um pouco a resposta. Eu vou usar mais a nossa relação com a verdade do que com a natureza, mas vai falar também dessas outras coisas. Então, obrigado demais pela pergunta. Foi uma conversa bem legal. Espero não ter... Bem, às vezes eu asfixio a pessoa na resposta ou deixo uma resposta muito complicada ou sem direção. Mas espero que tenha sido uma resposta válida. Depois eu vou pegar também as outras questões que você fez para comentar, entre aspas, comentar não, fazer FVs também. Tanto porque são temas que eu realmente gosto, são legais de debater, quanto porque eu preciso de algum tema para trazer um FV e meio que isso virou hobby ao mesmo tempo que a obrigação. E sim, é meio forçado às vezes. Mas mesmo sendo forçado, eu acho que vale a pena. Então vamos lá, para esse tema da verdade. Então, quando eu estava pensando sobre a possibilidade de resposta disso, eu pensei em separar a verdade do observador. O que é o observador? O observador é aquele que está relacionado, relacionado mesmo, interagindo com aquilo que você entende por verdade. E o que é verdade? Se pergunta. Aí está uma questão. A palavra é um conceito, é um modo de entender e descrever alguma coisa que se apresenta de maneiras plena, clara, distinta. Sei lá, Descartes, que Descartes fala do clara e do instinto. Uma coisa que você vê e fala, nossa, é palpável, é material, é constante, é significativo, é, sei lá, é verdadeiro, por assim dizer. Por exemplo, a gente pode pegar qualquer objeto e falar, ó, estou apresentando um objeto, ele é verdadeiramente um objeto. Não é? Ou talvez, ele é verdadeiramente o nome que eu vou dar para ele. Qual o nome desse objeto? Entendeu? Aí você escolhe. No caso, todo mundo em português chama de caneta. Se for outra língua, muda a palavra que descreve. Então, a verdade, ela está se alocando à nossa capacidade de percepção e de realização no sentido de compreensão da existência através da nossa relação com a existência. Não tem como você dar uma verdade se você não estiver relacionado com ela. É, por exemplo, eu vou descrever a verdade do buraco negro. O que acontece depois que eu sou observado por um buraco negro? Temos uma teoria, não uma verdade. Temos uma hipótese, não uma verdade. Então, a gente não tem relação direta com o conhecimento. A gente não tem relação direta com a experiência. A gente pegar uma outra coisa que a gente também não tem relação direta, e a gente não sabe direito o que diabos é. Energia escura, matéria escura, que são coisas que têm nomes assim porque são sombrias, são neblinas, são coisas que a gente não conhece. Que nossos sentidos ou a nossa mentalidade intelectual não chega a ter uma descrição de definição. E sim, uma definição não existe verdade. Então, a verdade precisa ser definidora, ela precisa ser algo de referência. Ela é um bloco de construção, uma estrutura que encadeia a nossa consciência. Consciência, tá? Existem verdades sem seres humanos? É uma pergunta importante. Será que, além do ser humano, existe uma verdade? Tipo assim, olha, antes do ser humano existir, de ter se criado planta-terra, de ter o sol ou alguma coisa do gênero, ou a vida em si, é verdadeiro, é absolutamente verdadeiro naquele instante, há milhões, bilhões de anos atrás, que a energia existia, que a matéria existia, que o hidrogênio existia? Aí tem uma pergunta que é um tanto difícil de responder, porque a gente não estava em relação, a gente está em relação com o presente. O presente, ele é um efeito, entre aspas, ou uma propriedade que tem o que a gente entende por passado, por causas. E a gente faz uma associação lógica, mental, de racionalização, onde as causas e o passado definem a nossa estrutura de entendimento do presente, e aí, a partir do presente, da experiência, do agora, dizemos que aquilo que está agora no presente, foi nomeado no presente, era algo no passado, e se relacionava, ou se transformava de algum modo específico no passado, que garantiu, através da nossa compreensão, digamos, de criar entendimentos da realidade, de criar compreensões, de criar lógicas racionalizadas da existência e da realidade também, aí a gente chega num conceito de linguagem, e essa linguagem é uma linguagem chamada de ciência, e essa linguagem chamada ciência, ela é uma linguagem que é necessariamente verdadeira, porque se ela não for verdadeira, você está falando insanidades, ou coisas sem lastro, e sem referência, aí você não pode descrever com consistência, ou com conhecimento, ou no caso, controle, literalmente controle, controle cognitivo, controle subjetivo, controle sim, de autoconsciência, ou de consciência em si, que é o que a gente entende pelo nosso despertar, se a gente não tiver esse controle, a gente não consegue, como espécie, como humanos, definir lastros de racionalidade, lastros de conhecimento, e sem o conhecimento, a gente não consegue dizer onde a gente está, o que a gente é, do que a gente é feito, os propósitos, motivos, as circunstâncias, a gente cai num vácuo, que gira em falso, infinitamente, então, é uma das necessidades naturais, ou necessidades da nossa comunidade social, nossa cultura, talvez, estabelecer esses parâmetros de compreensão do presente, a gente não está entendendo a existência do passado no passado, a gente está entendendo a existência do passado no presente, e o presente se distanciando, se dispensando, se propagando, uma distensão mesmo, se dissolvendo, entre aspas, é pelo futuro, pelo futuro que está se manifestando ao se presentear, se presentificar, então, o futuro se presentifica, e o futuro, ele é o que? O próprio presente, no próprio instante, numa espécie de compreensão das circunstâncias, que é o que a gente entende por realidade. Eu sei que ficou bizarro isso aqui também, eu também estou achando ruim, às vezes eu acho meio estranho o que eu falo, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente tem uma relação com a existência, e essa existência, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Por causa de que ela se comporta energeticamente falando, manifestando a sua própria potência, a sua própria identidade, e a identidade da existência é a que você entende por constância, a identidade da existência é a que você entende por significado em si, e essa identidade, ela é verdadeira, só que ela é verdadeira junto à circunferência, ao contorno, junto ao contorno que você oferece para ela. Uma existência sem contorno é uma existência sem consciência, uma existência sem sabedoria, ou sem conhecimento, e quando não tem contorno, a verdade, ela não tem forma, e o conteúdo, ele não está preenchido em lacunas, em segmentos, em palavras, e aí a verdade, ela está na totalidade, e a totalidade, ela não tem nome, e aí a verdade não é apreensível como verdade, porque ela não tem a palavra verdade, ou no caso, o conceito verdade, para definir uma fronteira de entendimento e significado do mundo, ou da existência. Então, como é que a gente se relaciona com a verdade? Primeiramente, existindo, depois, entendendo através da sensibilidade do que a gente chama de percepção orgânica, percepção corpórea, e percepção emotiva, intelectual, e moral também, fazendo uma circunferência, um contorno, e uma delimitação em entendimento racionalizado das intensidades que nos afetam, que é o mundo, essas intensidades são, por exemplo, a atmosfera, o ar, as coisas sólidas, as coisas líquidas, os alimentos, os sentidos no sentido de olfato, paladar, audição, visão, as racionalizações emocionais como felicidade, tristeza, euforia, entre inúmeros outros sentimentos de humores, os sentimentos intelectuais de concatenação lógica com nomes, como, por exemplo, eu estou interagindo com uma coisa sólida, essa coisa sólida é áspera, essa asperidade ela tem um peso quando eu ergo ela do chão, essa coisa que eu ergo do chão, ela tem uma cor que me encanta, e depois que eu jogo ela em uma outra situação ali, por exemplo, eu jogo ela no fogo, ela pode, talvez, dependendo do calor do fogo, derreter, virar um metal, ou não, apenas ficar, mudar as propriedades, então eu vou interagindo com o meio, criando conceitos e nomes, quando uma coisa tem uma propriedade, eu chamo ela de uma coisa, quando uma coisa tem outra propriedade, eu chamo de outra, então se eu, por exemplo, pegar uma pedra e começar a polir aquilo que era áspero, ele pode se tornar liso, qual a diferença do áspero para o liso? A propriedade sensitiva e o conceito, o liso tem uma propriedade sensitiva onde o atrito com ele é muito mais suave, o áspero não, é muito mais poroso, tem vales e picos, então você tem uma asperidade, uma situação onde você percebe com o corpo e com os humores, o sentimento que você sente em relação à sensorialidade, tipo, ah, eu gosto de superfícies lisas porque elas me dão prazer, ou eu gosto de superfícies ásperas porque tal e tal e tal, aí você escolhe, mas, ah não, aí tipo, mas mudou a propriedade, mudou a minha interação, mudou a palavra que eu uso para descrever o objeto, mudou a cor, talvez, mudou, não sei, vai mudando, e a gente vai nomeando e fazendo uma teia, uma teia de racionalização e essa racionalização é verdadeira, aí você pergunta, quem é o dono da verdade? A verdade pertence a quem? Aí, como eu falei para o Matheus na resposta no Discord, a verdade é neutra, a verdade não tem dono, a verdade, ela não tem nem forma, a verdade não tem conteúdo, a verdade é um contorno de significado linguístico, conceitual, de intelectualidade que define, define uma razão, uma propriedade inerente ao objeto racionalizado e tornado verdadeiro, não que ele não fosse verdadeiro antes, mas ele é entendido como verdadeiro através da sua relação, relação, e é por isso que eu falei no começo do vídeo que você não se relaciona com coisas que você não sabe o que é ou que não te afetam, como a singularidade de um buraco negro, como matéria ou energia escura, entre outras inúmeras coisas, como neutrinos também, que a gente tem ali a teoria sobre eles e as características dele, mas a gente não se relaciona com eles diretamente, então eles não são verdadeiros necessariamente, eles são, digamos, espontâneos, eles têm uma espontaneidade de existência, a espontaneidade de existência dele não é verdadeira porque ela não implica em relação, ela não implica em interferência, se a verdade não interfere, a verdade, além de neutra, ela é vazia e quando ela é vazia e neutra também, ela não precisa ser verdade, ela não tem utilização prática, então ela é verdade porque sim e ela é vazia, uma verdade normalmente ela é inferida através de um peso na sua realidade, a sua realidade ela sempre está interagindo com a verdade e a verdade te afeta e você não pode dizer que a verdade é verdade se ela não te afeta é que está o ponto aí você me pergunta ah, então uma verdade que não me afeta é uma mentira há uma definição possível de pensar assim tipo assim uma verdade uma mentira é literalmente uma falsidade uma narrativa conceitual e irracional ou irracional ou irracional tanto faz mas um modo uma tentativa de você forçar um erro de senso comum um erro de propriedade significativa um erro de conceito sobre uma coisa que não acontece eu vou falar por exemplo que eu sou que a caneta aqui é uma caneta vermelha isso não é uma verdade porque o senso comum garante que ela é uma caneta azul então eu estou mentindo ou pelo menos forçando uma outra conceituação de um ponto de partida que entende isso como neutralidade essa neutralidade ela tem uma perspectiva de ser preenchida pela minha possibilidade de compreensão e a minha compreensão sincera sem ignorar o senso comum mas sincera sem querer me equivocar mas falando assim com plena plena pureza não ingenuidade mas pureza eu falo impureza que isso é vermelho impureza eu não quero enganar ninguém se eu falar assim com pureza isso é vermelho pra mim é vermelho e não tem nada de errado se eu estiver competindo e através disso quiser dominar o senso comum tornando uma mentira uma autoridade de entendimento uma autoridade de verdade aí eu tenho um viés de interesse e não apenas uma linguagem de comunicação e viés de interesse meu filho é muito muito normal e comum todo mundo que está interagindo com o mundo que está interagindo com as intensidades tem viés de interesse esse viés de interesse é inerente a nossa carência humana e essa carência humana faz com que a gente não apenas defina a verdade no sentido de convenção de senso comum mas tenha posse e seja dono da verdade e ser dono da verdade não é apenas tirar a sua neutralidade tirar a sua digamos pluralidade flexibilidade mas tentar controlá-la em relação em como pode dizer em mérito em em arrogância que a palavra quer usar eu tenho uma palavra que me fugiu da cabeça mas é uma uma espécie de relação de submissão da coisa com a qual a gente se relaciona então ele passa se relacionando com o objeto com a existência e quer que o objeto e a existência se submetam a nossa força submetam o nosso ego submetam a nossa verdade e aí a verdade é uma verdade digamos particular do indivíduo que controla e define as suas propriedades e as suas características usa essas propriedades e características como um recipiente coloca dentro desse recipiente a realidade e diz que a realidade pertence ao recipiente e o recipiente nos pertence e aí a gente controla através controla as coisas não através da relação com elas através da relação com o recipiente o recipiente é a nossa consciência é o nosso desejo então o recipiente que armazena a verdade e a verdade é o objeto preso no recipiente o recipiente é o que a gente entende por alucinação ou vontade de poder falando Nietzscheanamente Nietzscheanamente é foda vontade de poder então a vontade de poder que define uma estrutura de conhecimento e esse conhecimento é preenchido com aquilo que não é necessariamente e não pertence a mesma identidade ou a mesma substância que não é caracterizado por esse recipiente mas ele está preso no recipiente quando eu digo que essa caneta é azul porque sim e se você falar que ela é de outra cor você está errado o recipiente verdadeiro aqui é a minha vontade uma vontade de poder a minha estrutura de autoridade que define de acordo com uma possibilidade que o mundo permite que eu pressuponha a priori que verdadeiramente a cor azul pertence e está inerentemente conectada ao objeto e o objeto ele ganha uma identidade fixa e uma essência uma aura uma estrutura de relação autoritária onde ele é submisso a minha ordem ao meu desejo a minha vontade então essa é uma verdade natural no sentido de que ela acontece constantemente natural porque ela é comum ela é comum em todo indivíduo humano consciente a gente força a verdade no mundo não que a verdade não exista mas ela não existe do modo como a gente acredita que ela existe ela existe do modo como ela pode existir e qual o modo que ela pode existir aí é complicado né ela existe infinitamente e por isso que ela é neutra toda a verdade é neutra toda a verdade através de um controle não é neutra é pesada é tendenciosa e em certo sentido é alienante em certo sentido tá então quando você pensa no que seria mentira a mentira ela é o outro lado o contraste da verdade e ela está ajudando a compor o recipiente que armazena a verdade todo recipiente que armazena uma verdade é um recipiente de enganação é um recipiente de ilusão é um recipiente que visa através da sua forçação de barra definir que ele é o suficiente para armazenar a verdade e ele é composto por fios por estruturas de mentira então o que eu quero dizer é todo mundo que afirma a verdade absoluta está mentindo sempre assim está usando uma estrutura de mentira para dizer que a mentira é verdadeira e usando essa estrutura de mentira verdadeira para armazenar uma coisa que é verdade neutra que assume a forma do recipiente assim como um líquido assim como um gás ela entra no recipiente o recipiente pode ter inúmeras formas ela vai se moldar de acordo com o desejo do recipiente e esse recipiente é o que você entende por consciência esse recipiente é o que você entende por antropocentrismo esse recipiente é o que você entende por conhecimento então todo conhecimento é verdadeiro? sim porque ele está sendo um recipiente mentiroso e composto por ilusões que definem através da força bruta a verdade sobre a realidade a verdade sobre a existência e a verdade sobre tudo que a gente pode nomear e controlar e essa verdade dura quanto tempo? até você morrer e a verdade evapora e o recipiente dissolve e a verdade volta a ter infinitas formas infinitos nomes infinitas possibilidades e a ausência de peso ela é neutra novamente e nesse sentido se ela é neutra e não perceptiva ela é vazia aí você pensa novamente lá do começo do vídeo e o que diabos é a criação da verdade para além da sociedade como é que a gente define a verdade para além da nossa racionalidade nossa cultura isso não define é porque não tem racionalidade através da matéria a matéria ela tem que ser orgânica tem que ter uma consciência que se constitui através da cultura e também através da organicidade no sentido de sei lá de desejo volitivo do que indire de por vida para que a verdade se manifeste através da sua paranoia paranoia é péssima mas através da sua estrutura de armazenamento e quando ela é armazenada ela se torna verdadeira e quando ela deixa de ser armazenada quando você não tem mais humanidade quando você não tem mais consciência quando você não tem mais autoridade a verdade deixa de ter esse nome deixa de ter esse significado deixa de ter essa estrutura deixa de ser limitada por essa por esse armazenamento e se torna infinita e se torna sem forma e não é mais parte e não é mais controlável e aí a verdade é a existência é a verdade infinita e a verdade é é um conceito que a palavra nem sequer existe para ela existir a palavra verdade não precisa existir para existir verdade e ela não tem nenhum tipo de de contraste ou negação ou alguma coisa como o gênero mentira porque não existe falsidade na existência falsidade é só um modo da verdade ter uma expressão uma verdade falsa é uma verdade uma mentira é uma verdadeira mentira então a verdade ela é unânime unânime não é constante e é universal não tem como não ter uma verdade que não seja universal e não existe mentira no universo só existem mentiras verdadeiras que são mentiras verdadeiras elas não são mentirosas já fiz um vídeo acho que falando disso no canal se não me engano no contraste entre a mentira e a verdadeira mentira porque é uma coisa interessante falar então nesse ponto de vista a nossa relação com a verdade é a nossa relação com a nossa ilusão no sentido forte da palavra mesmo com a nossa carência e com as nossas potências de definir linguagem então a verdade é linguagem a verdade é energia e a verdade é a potência da forma e da existência em assumir as formas e o que ela é de fato em essência é só nada é só neutro é neutro puramente neutro então todas as concepções de pragmatismo e utilização da verdade são utilizações das nossas nos nossos vasilhames e dos nossos utensílios internos e isolados em bolhas que usando o conteúdo que está moldado dentro dele direciona o que a gente entende por realidade é mais ou menos essa realidade é uma uma teoria uma teoria baseada numa uma escravizando escravizando a realidade escravizando a existência a realidade é você escravizar a existência fazer a existência se comportar e se significar como a gente deseja é mais ou menos isso e por isso que aí a neutralidade fica completamente ausente porque não tem como ser neutralidade numa realidade desse tipo que é completamente passiva do nosso controle então esse vídeo ficou extremamente diferente do que eu respondi pro colega Matheus eu divaguei bastante eu não tenho a mesma ideia porque que eu falei essas coisas eu não lembro do que eu falei lá direito eu respondi ele eu estou tentando lembrar mas não está vindo eu só lembro que eu falei da verdade como neutralidade mas foi um modo diferenciado de fazer um outro tipo de elaboração pra essa pergunta que é interessantíssima só que é dificilima e ficou bizarro você ficou extremamente abstrato como sempre porque eu estou fazendo uns vídeos mais abstratos com perguntas mais complexas e debatendo coisas estranhas mas enfim todo modo era mais ou menos isso como a gente pode interagir com a relação com a verdade com a natureza da verdade com a definição de uma verdade eu acho que englobei tudo isso por tabela no vídeo e o conceito está aqui latejando pode ser pulsando como uma possibilidade de ser entendido nesse ponto de vista mas esse ponto de vista também é uma espécie de vasilhame é uma espécie de prisão então você não pode prender a verdade então isso aqui não é um dogma ah descobri a resposta e agora eu sei a natureza da verdade não se você fizer isso você vai fazer a mesma coisa que eu falei que você estava tentando fazer você constrói uma subjetividade constrói uma consciência aprisiona a forma da realidade dentro dessa consciência e cria uma verdade então não é essa ideia eu estou aqui teorizando com palavras palavras tem contornos e tem possibilidade de entendimento mas se você fizer de maneira dogmática e dogmática no sentido de autoritária e falar encontrei uma resposta encontrei a verdade você encontrou mesmo encontrou através do seu próprio reflexo você reflete a própria verdade você não encontra ela de verdade no sentido de encontrar no mundo você encontra a si mesmo você encontrar a si mesmo é encontrar a consequência do mundo porque você é a consequência do mundo encontrar a si mesmo é encontrar a verdade de si mesmo é aceitar a si mesmo como algo sólido e definitivo e definido e através disso você faz todo um processo de dizer a parte de si mesmo e a parte da dependência com o resto do mundo com o resto da existência que você consegue entender a existência mas você não está entendendo a existência você nunca consegue entender a existência isso também não é uma afirmação dogmática é apenas uma constatação de que a existência é muito mais grande do que a definição muito mais gigantesco do que possivelmente pode ser definida e é isso pessoas eu divulguei bastante já esse vídeo está meio chato já eu estou começando a ficar irritado já de fazer o assunto e perdoem qualquer coisa e grato por minha presença grato pela assim por quem aguentou o tranco e maus aí qualquer coisa de novo e falou-se a gente debate conceitos diversos do Matheus que ele me perguntou depois em outros vídeos tá valeu aí pessoas até mais tchau 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 tchau